E olha, agora é a hora da gente falar daquele quadro tão esperado aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta, é o quadro Meu INSS, que está no ar. Muito bem, nesse quadro Meu INSS, nós passamos durante muito tempo, né, com encontros, inclusive, remotos com o nosso querido Paulo Henrique, não é? Mas hoje ele está aqui presencialmente, mas está distante, nós estamos, nós, distância de segurança, claro, para mim, para ele, exatamente, tá? E ele está comigo aqui, ao vivo, nesse exato momento, ele que é o chefe de comunicação do INSS, tá? Nós vamos falar hoje sobre prova de vida, é a grande discussão e grandes dúvidas que acabam pairando, inclusive, na cabeça dos nossos queridos segurados. Paulo Henrique, primeiro, um prazer tê-lo conosco, boa tarde, pena a gente não poder abraçar, apertar a mão, mas em futuro nós vamos fazer isso, tá bom? Seja bem-vindo, parabéns pela elegância, que bom tê-lo aqui conosco mais uma vez, né? E vamos falar sobre prova de vida. O que seria isso? Vamos explicar para os nossos queridos telespectadores. Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos de casa. É um prazer imenso estar aqui com todos vocês e para passar informações importantes aos segurados da Previdência Social. A prova de vida, ela estava suspensa até 30 de setembro agora, último dia 30 de setembro, e já a partir do dia 1º de outubro, as pessoas já podem regularizar a situação do benefício. Aquelas pessoas que estão com a prova de vida atrasada, elas podem sim já procurar o correspondente bancário, a agência bancária, para regularizar a situação do benefício, Wilson. Agora então, Paulo, só para explicar para as pessoas, a partir de fevereiro, dia 19 de fevereiro, quando foi decretada a pandemia mesmo no país, enfim, as pessoas que tinham tendências, né, que não conseguiram fazer a prova de vida, elas têm um prazo, então, para fazer esse agendamento. Quem já fez a prova de vida, por exemplo, entre janeiro, março, por aí, essas pessoas precisam ainda fazer uma nova prova de vida? Não. É importante a gente falar isso, porque as pessoas devem evitar o deslocamento desnecessário aos bancos, para evitar aglomerações e o contágio e a proliferação do vírus. Então, somente aquelas pessoas que ainda não realizaram a prova de vida este ano, ou que estavam com essa prova de vida suspensa, já sem realizar desde o ano de 2019, é que devem buscar o banco, a agência onde costumam receber os pagamentos. Lembrando que o INSS, ele reestabeleceu todos os benefícios que haviam sido suspensos ou cessados desde 1º de agosto do ano passado pela não realização da prova de vida. Mas, para que o beneficiário tenha a garantia de que o pagamento será mantido, é preciso que ele compareça à agência bancária para confirmar que está vivo. E lembrando, quem fez a prova de vida pelo aplicativo Meu INSS, quem foi selecionado para participar desse programa, desse projeto piloto, também fica livre e já está em dia com a sua prova de vida. Muito bem. Paulo, nós estamos conversando com o Paulo Henrique, que é a chefe de comunicação do INSS, e trazendo informações sobre a prova de vida. Agora, Paulo, ficam pairando várias dúvidas. Por exemplo, tem pessoas que têm dificuldades de locomoção, pessoas que têm dificuldades, por exemplo, pela questão de saúde, de sair, se deslocar. Essas pessoas têm prioridade de serem feitas a prova de vida em casa? Como é que funciona isso? Bom, a prova de vida para esse grupo de segurados que tem essas dificuldades, ela pode e, na verdade, deve até ser feita por um procurador, por um representante legal. Então, o que o INSS fez foi flexibilizar essa regra, de sorte que aqueles beneficiários com 60 anos de idade ou mais, que estão nessa condição, têm alguma moléstia contagiosa, alguma doença contagiosa, ou que exigem a permanência contínua no leito, não conseguem andar, elas podem constituir um procurador, um representante legal, um curador, por exemplo, para que essa pessoa faça a regularização dessa prova de vida junto ao banco. Então, pelo menos até novembro, se essas pessoas, esses procuradores, eles não precisam se cadastrar antes no INSS. Basta que eles levem a procuração, uma procuração feita em cartório e, junto com o atestado médico e os documentos, tanto do procurador como do beneficiário, diretamente ao banco, que o banco vai realizar a prova de vida sem a necessidade do beneficiário estar presente. Só para a gente finalizar, por conta do nosso tempo, Paulo, em relação a essa prova de vida, justamente para evitar, inclusive, essas pessoas que estão em uma faixa de risco, essa aglomeração, como é no banco, como é na instituição financeira, isso também é agendado ou a pessoa, às vezes, acaba indo e se encontrando lá com várias pessoas e causando aglomerações? Bom, o atendimento bancário, ele, via de regra, não é agendado. O INSS desconhece algum banco que proceda com o agendamento desses atendimentos. O atendimento, ele é feito via de regra, de forma espontânea. A pessoa comparece até o banco para fazer a prova de vida. Mas não custa nada antes dar uma ligada para o banco através do canal de atendimento dessa instituição para se informar qual, de repente, é um melhor horário ali, um horário em que tenha menos pessoas para serem atendidas, para evitar que essa pessoa fique o maior tempo ali exposta a situações que sejam de risco para ela. Perfeito. Paulo, quero agradecer mais uma vez aqui a sua participação, que agora estaremos sempre juntinhos. Aqui nós estamos sempre, a partir das oito da manhã, na Rádio Pajussara, com o quadro Previdência na Hora. E aqui, no nosso fenômeno, fica alerta no quadro meu INSS, trazendo sempre informações importantes. Hoje falamos sobre prova de vida, tirando todas as dúvidas de vocês que estão nos acompanhando agora. Paulo, mais uma vez, parabéns, muito obrigado pela sua participação conosco, e até a próxima terça, se Deus quiser. Nós é que agradecemos sempre esse espaço cedido o INSS aqui em Maceio, agradece bastante, e até semana que vem. Um abraço a todos. Não tinha como não fazer a sua observação. Parabéns pela gravata, tá? Muito boa, né? Viemos combinar. Nós não combinamos nada. E acabou dando certo. Foi uma mera coincidência. Mas azul, azul a cor do céu, maravilha. Muito bem. Um abraço, Paulo. Sucesso para você. Muito obrigado pela disponibilidade sempre, tá? Muito obrigado, Wilson. Até a próxima. Muito obrigado a todos de casa. Um abraço grande, Paulo. Muito bem. Muito obrigado.